Olá, sou a Ethel Peternelli da Equidizy Coach, sou coach de carreira e hoje eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples para todos vocês. O que você perde em sempre dizer que eu quase consegui o que eu queria? Quando você faz parte do grupo das pessoas que sempre diz a si mesmo, eu quase conquistei o emprego dos meus sonhos, eu quase passei no concurso, eu quase tive coragem, eu quase fui lá e falei aquilo que eu queria, eu quase te liguei hoje, eu quase te procurei. Você faz parte desse grupo? O que você tem perdido em ser quase? Muitas vezes quando nós estamos dentro desse grupo do quase eu vou, quase eu faço, quase eu conquistei, quase eu tive coragem, para para prestar atenção se você também não é do grupo das pessoas que deixam para depois. Depois eu ligo, depois eu tento, depois eu faço, depois eu mudo, depois eu recomeço, depois eu inovo, depois, depois eu falo com você, hoje não, preste atenção, o que você tem perdido em ser membro desse grupo, do que está quase o que deixa para depois. Eu, Etel, não gosto de café frio e nem de chope quente, eu gosto do café quente, então é agora. Agora, o chope tem que beber gelado quando ele chega, faz sentido isso para você? Porque quando nós deixamos para depois, ou quando nós quase realizamos alguma coisa, talvez nós estejamos perdendo muitas coisas. E o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Não é a primeira vez que eu digo isso a vocês, então não perca aquilo que você tem mais precioso. É realizar o que quer, pessoalmente ou profissionalmente, agora. Não tem que ser o perfeito, mas comece e busque estar melhorando todos os dias. Depois, pode ser tarde e o tempo não espera para que você tome uma decisão. Ele acontece, ele movimenta, ele não para. Talvez a sua realização profissional só está faltando uma pitadinha de agora, não talvez. Talvez está faltando uma pitadinha de hoje e não depois. Você pensou em mudar? Você pensou em fazer algo diferente? Faça! Sucesso para você! Gostou? Fez sentido? Curta, compartilhe, dê o seu feedback, porque ele é muito importante para mim. E eu espero que a fala de hoje tenha feito sentido para você. Ela fez muito para mim, quando um dia eu percebi que eu era do grupo das pessoas que quase conseguiam alguma coisa. porque no fundo, no fundo, eu estava sempre deixando tudo o que era importante para mim para depois. Até o meu próximo vídeo!